E olha, a gente já começa trazendo a informação sobre uma operação que foi deflagrada ontem aqui em Três Lagoas pela Polícia Federal, a Operação Abate. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, isso no bairro Samambaia, em investigação contra o tráfico ilícito de drogas. Você se recorda daquele caso que nós trouxemos aqui no Pulseira de Prata? Você que tá acompanhando a gente? Daquele drone. É, aquele drone que foi encontrado tentando deixar drogas aqui na penitenciária de Três Lagoas. Pois bem, a investigação iniciou ali em maio, a partir desse abate, quando os policiais penais derrubaram o drone que transportava cerca de 900 gramas de droga e um aparelho celular que seria entregue pra dentro do presídio de segurança média aqui de Três Lagoas. Após o exame pericial da aeronave, que foi apreendida e várias diligências foram realizadas, foi possível identificar uma residência, essa residência que você vai acompanhando. Esse drone possivelmente teria sido, de acordo com os policiais, levantado dessa residência. E aí, chegou lá, a polícia encontrou o proprietário, inclusive ao puxar a capivara desse proprietário, a polícia encontrou uma extensa ficha criminal, inclusive por delitos relacionados ao tráfico de drogas também. Ou seja, já era conhecido no meio policial, né, bebê? Já tinha uma extensa ficha criminal. Aí, com a autorização judicial, a equipe policial federal cumpriu a ordem, contando então com o apoio de cães, detectores de drogas. Foram apreendidos aparelhos celulares, os quais serão submetidos aí a exames periciais pra dar continuidade nessas investigações. E eu aposto com você aqui, Eu aposto com você aqui, que mais pessoas vão cair nessa investigação. Porque esse cara, possivelmente, de acordo com a polícia, ele não agiu sozinho, não. Tem mais pessoas envolvidas. E com certeza a polícia vai chegar e vai conseguir aprender. Porque quando cai a polícia federal na jogada, meu querido, aí o chicote estrala. Aí o bagulho é mais embaixo. Polícia federal na jogada é coisa grande. Então você pode ter a certeza que durante essa semana ainda nós vamos trazer a informação de que a polícia apreendeu mais pessoas relacionadas a esse tipo de operação aqui na nossa cidade. Inclusive, ontem, eu trouxe a informação agora pela manhã, no RCN Notícias, de que a polícia encontrou uma trouxinha de droga que foi entregue, que foi jogada pra dentro do semiaberto aqui de Três Lagoas. Os policiais penais conseguiram apreender essa trouxinha de droga, né? E tem uma investigação rolando e a polícia com certeza vai conseguir chegar a fundo e vai conseguir prender esses indivíduos aí. É só esperar. Espera pra ver, nós vamos trazer essa informação aqui no Pulseira de Plata.